Fizemos uma compra recente, uns garrotinhos, oportunidade de compra É lógico pessoal que esses garrotinhos já tem uma finalidade, né? Nós já tem uns bois já da mesma era que esses garrotinhos, a gente vai fazer um trabalho já incluindo eles, né? Essa compra aqui foi uma compra mais avulsa, né? A gente não costuma comprar gado dessa era, mas a questão da oportunidade de compra, né? Gado bom, excelente Olha só, rapaz, genética desses boizinhos Rapaz do céu, muito boa genética É isso aqui que a gente procura, né? Gado com extrema genética Isso aqui que me facilita muito, né? A engorda, né? Conversão alimentar, é essa que é a minha preocupação na escolha de um bom gado, né? Deserrada muito boa, garrotada muito boa Muito boa mesmo A minha nota de parabéns, né? Pela qualidade desse produtor, né? E olha, a tendência é os produtores produzirem animais desse padrão Mas é isso aí, pessoal Só uma demonstração de chegada de gado Em breve, novos vídeos, viu? Um abraço, fiquem com Deus E até a próxima